Opa, você tava estuprando aqui, parei, acho que assim fica melhor. Eu vou. Eu fico atrás, não, não. Eita, não, eu fico no meio, velho, pelo amor de Deus. Ah, eu sei, parquei, você é brutal. É, mano, você não pode não, vai explodir daqui a pouco aí, explode. Mas nem se é um Megazord, Megazord dinossauro. Sai fora. Fala aí, Kronos, voltei. Neste vídeo, trazendo mais um episódio de Minecraft. Eu tô sendo aqui meio que estuprado, né, por... Por quem? Eu acho que é o Wii. Vai, 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 gangue, gangue, gangue. Não, não, não. Galera, hoje eu tô aqui com duas pessoas. A primeira também é aqui, ó. Tem o Power Ranger, negronha aí, cara, beleza? Oi, Kronos, tudo bem com você, cara? E aí, galera, esse cara aí que eu conheço ele há milhares de anos, tá? Vou deixar bem claro. E eu também estou aqui com um cara, um cara aqui, o Willerson. E aí, o Willerson? Me respeita que eu sou o Wii. O Willerson não, não me xinga, meu nome é o Wii. E aí, o Wii, tudo bom, cara? Muito bom, sou bonitão aqui, ó. Ah, tá bem maneirinho. Oi? Eu quero um beijo. Ah, não, peraí. Um beijo, merece. Vai, 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 aqui, aqui, ó. Eita, cara, sua cara passou pela minha, como assim? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai jogar aqui o Blocking Dead, que é o minigame novo aí que lançou, né? Então, eu confio no Wii, eu também confio no Ranger, pra gente conseguir ganhar aqui. Então, vamos lá, quando a gente já estiver dentro da partida, eu volto. Eu já volto. Bom, começou aqui, galera, a gente está aqui. O nosso objetivo é basicamente sobreviver aqui até o resgate e vir nos buscar. E onde que vocês estão, cara? Aqui, 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 eu ouvi vocês. Peraí, fica parado, fica parado. Fica parado que eu estou aqui, ó. Olha eu aqui. Meu pai, o Kronos, 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 um local melhor, né, não? Tem um barulho de raios. Vamos pra uma escola, tem tipo uma escola aqui, assim. Vai, eu vou seguir você aí. Já acho que eu estou bem atrás de você. Belendo. Ó, só pra falar, eu sou profissional nesse jogo aqui. Qual botão que atira? Opa, ah, então, né? É o direito, vamos lá, vamos lá. Eu também sou profissional, galera, eu só queria falar isso, que eu sou atirador de elite, já. Qual dos dois direitos? É o direito que fica do lado do outro da direita. Oh, se vocês escutarem tipo um... Não, se vocês escutarem não, se vocês sentirem o cheirinho... Penta caramba! What the fuck! Já meti um... É isso! Se vocês sentirem o cheirinho, eu peidei, tá? Desculpa. Ah, entendi. É, eu não queria falar nada não, mas tá com o cheirinho aqui mesmo. Tá um cheirinho estranho, né? Tá, tá meio estranho, é o ar. Acho que tem baú... É do meu cheirinho... Nossa, tá bem, Tony. Esse cara é porco, né? Ah, tem baú embaixo da escada. Peguei aqui. Nossa, já tô com fome, já. Zumbi, dá na cabeça. Nossa, velho, faz só um tiro. Ó, outro zumbi aqui. Nossa senhora. Vou tentar economizar bala. Cuidado aí, aqui atrás. Aí, matei. Ai, meu Deus do céu, como que você me dá, Zé? Imagina se eu fico sangrando aqui, não tem médico, não? Ai, credo. Peguei mais um. Ó, o bicho. Aqui, outra aqui. Tomou na cara. Aqui, aqui. Vou dar um tiro no pipi dele, mano. Aí, atrás de tu aí. Vai aqui, ó. No pipi. Caraca, no pipi tem mais gente chegando. Ai, meu Deus. Ai, tô muito ruim, tô muito ruim. Vou ir pra perto de vocês. Gente, eu estou acostumado. Qual que é a arma que atira em mim? Essa aqui. Vou meter bala em esses zumbis. Pô, tem mais gente aqui agora, ó. Minha comida de balas. Eu tô com fome também. Aqui, toma, toma comidinho. Comidinho. Opa. Aí. Ai, o zumbi. Ai, nossa, velho. Quanto tiro. Ainda bem que eu tenho o colete a prova de balas. Três seguido. Três seguido, hein. Multi-kill. Nossa. Já matei seis, mano. Tem um aqui embaixo das escadas. Uou. Toma. Aqui. Aí. Nossa, velho. Aqui, ó. Atrás tem, atrás tem. Toma na cara. Toma na cara. Ai, errei. Nossa, mano. Nossa, fez um pentakill. Olha, tem outro aqui. Não, não, não. Deixa eu parar aqui. Eu morreu. O que é isso? Eu não morreu. Aqui, aqui. Cuidado, cuidado. Ah, matei. Eu tenho que ir fora mais rápido. Bom, já matei dez, cara. Tem que ser um cara dessa ideia. Ele tá de raque. É, tá de raque. É? Quando você dá um tiro, ele fica puto, cara. Ele vai pra cima correndo. Aqui, ó. Nossa, esse aqui foi chuprado, velho. Nossa, tiraram junto. Esse aqui foi... Nossa, foi focado. Olha quantos de um bico. Nossa. Ai. Quase que eu tomei um tiro. Sai. Ai, vai. O que que é? Nossa, tem mais tiro. Ai. Olha que na entrada aqui tem um monte. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Só daí, só daí. Só daí. Não. Tá naçando muito zumbi aqui, velho. Ó, falta três minutos pra poder o resgate vir, mano. Vai, caramba. Tô com fome. Deixa eu comer. Toma esse headshot. Toma outro. Pode vir, zumbi. Toma outro. Vai ui, vai ui. Aqui tem um monte. Nossa senhora. Vai ui aqui. Ai. Caraca, tem muitos zumbis vindo. Meu Deus. Caraca, velho. Tô matando tudo. Não. Ficou rápido. Ficou rápido. Cuidado, ui. Aqui. Acabou a munição. Acabou a minha munição, eu acho. Ah. Ai, corre. Eu tenho dois... Eu tenho dois eito aqui. Nossa senhora. Eu preciso pegar a munição. Aqui, vou vir o baú pra ver se tem. Tô de dois, eu tô de dois. Ah, eu tenho 19 aqui da pistola ainda. Tô muito bom, velho. Tô matando tudo. Falta dois minutos. Vamos lá, cara. Ai, eu não consigo passar aqui. Cuidado, cuidado. Nossa. Trás, costa. Ai, caramba. Caraca, o zumbi tá me dando muito rápido agora. Gente, tu tá piroto. Quem que inventou isso? Aqui, ó. Uh. Tomou um... Ai, não, não, não. Ai, não. Ai, não, não. Ai, não. Nossa, tomou. Já matei 24. Hum. 24, zumbi. Eu também matei 24. Opa, quem não curte o 24? Aqui, ó. Pô, vocês acreditam que meu nome é com W e meu número já chamada dos 10 quadros é 24? Todo mundo tem o 24 na vida, né, velho? Fazer o quê? Ai, não, não, não. Nossa. Passei por um zumbi. Eu preciso pegar a munição, cara. Ai, nossa. Te salvei. Valeu. Não, zumbi que... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, agora eu vou usar meus poderes de range. O que você quer, isso? Comecei a aparecer biscoardinho. Passou um zumbi aqui, tipo, ultra, ultra, master veloz, tá ligado? Nossa, mano. Eu não sei onde tem munição mais. Onde tem a caixa de munição? Vem aqui, vem aqui, Kronos. Eu vou te mostrar onde tem baú. Aqui, ó. Tem uma aqui dentro dessa casa aqui, ó. Nossa, agora tá ficando difícil. Falta um minuto, velho. Ai, meu Deus. Ah, só tem um frango aqui. Eu não quero tacar com frango, eu quero tacar com bala. Não. Nossa, mano. Ah, tem muito, tem muito. Nossa, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai, sai, sai. Não. Não. Não, não. Eu morri. Sério? Não, eu vou... Ai. Eu tô matando tudo, eu tô matando tudo. Vai, 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 vai. Vou olhar pra vocês aqui, ó. Só ganha-se. Nossa, velho. Nossa. Ele só acabou. Meu pai. Acabou o zumbi todo. Boa, Randy. Cadê o I? Rapaz, esse zumbi tá de hack. Ele tá de hack. Você morreu, Vi? Ai, eu morri. Nossa, agora só sobrou o Ranger agora, mano. Nossa, o cara tá honrando aquele skin dele, hein. Caraca, não, não, não morre, não. Não morre, não. Não morre, não. Você é nossa esperança, cara. Ai, eu vou comer agora, porque eu tô com fome. Agora o bagulho vai ser louco, hein. Agora eu vou dar um ato louco. Eu vou ficar olhando pra você, ó. Ah, tá ali, vou deslumbir, ó. Tá ali. Não, aguenta 25 segundos. Aguenta aí. Tá bom, tá bom. Onde você tá, mano? Eu já te perdi. Tô aqui na sala. Ah, cuidado. Nossa, que muta, mano. Morre. Ele tá tirando, porque acabou a bala. Matei. Cuidado. Traz de você, Léo. Traz, traz. Tá vindo mais um aqui, hein. De onde? De poto. Cadê? Aqui, ó. Eu vim aqui. Uou. Ai, tá bom tempo. Cadê agora? Pra onde eu tenho que ir? Ó, 3 minutos, mano. Tem... Nossa, falta mais 3 minutos pra você sobreviver. Tô com medo. Pera, deixa eu... Ó, tem munição aqui. Vê se tem munição ali embaixo. Você tem muito ainda? Nossa, tem aquele zumbi aqui. Cuidado, zumbi aqui. Ai, ai. Ai. Ai, que derrou. Atrás, atrás tem aqui, ó. Ai, tem correndo aqui, tem correndo aqui. Onde eu tenho que ir? Pra onde? Não corre não, não corre não, que eles correm mais rápido atrás de você. Cuidado, tem um bem atrás de você. Nossa, tem muitos zumbis. Ai, ai, ai. Atrás. Nossa, tem 65 zumbi atrás de você. Vai, vai. Vai, vai. Fiquei cego. Não. Não, vai pra frente. Eu sou os seus olhos. Cuidado, tem duas na frente. Vai pro lado. Tem duas... Ai, não. Não, tem duas na frente. Sai, sai, sai. Corre daí. Corre daí. Aí, vai, vai. Aí, o monte de item aí é boa. Pegou um monte de coisa. Vai, vai, vai. Correndo. Nossa. Eu morri. Não, não morre não. Não morra. Ai, tô comendo. Tem muito zumbi, mano. Ai, caramba. Vai, sobe um lugar. Sobe um lugar. Ah. Nossa. Não, não, não. Não. Caralho. Não, ele morreu, galera. Olha só. Não, você ficou em primeiro, cara. E aí? Você ficou em primeiro lugar. Uou. Galera, o Ranger conseguiu ficar em primeiro lugar, cara. Apesar de a gente ser de eu e o I, apesar de a gente não ter conseguido, infelizmente, né? Mas, ok. Não, mas é que se fosse fazer uma resposta de nós, quer dizer, entendeu? Ah, é claro. É porque a gente não tava com vontade, né, Ui? É, porque assim, ó. Pensa. Power Ranger. Imagina se nós ganhamos de um Power Ranger. Porque o Power Ranger nunca perde, entendeu? É. Imagina, ia ficar foda pra ele, né, meu? Sim, cara. Tipo, o Power Ranger tinha que ganhar. E, tipo, galera, a gente não ganhou, não conseguiu ganhar uns três, mas, né? O Ranger conseguiu ficar em primeiro aí. Ele honrou o seu Power Ranger nome, né? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Obrigado pela participação do Ui e do Ranger aí. O canal dos dois vai estar aqui na descrição. E aí, quer ir falar alguma coisa? Eu quero. Eu gosto de Amora. Eu quero dar um abraço pra minha mãe, quero dar um beijo pra ela, né, que ela é muito especial pra mim. Ah, entendi. Então, Ui, manda uma hashtag aí. Hashtag Amora? Hashtag Amora? Não. Mas eu não entendi uma coisa. Deixa eu perguntar agora. Mas qual que eu sinto de ganhar sendo que você morreu no Apocalipse Jumbi? É, eu também... É, porque ele foi o último a morrer. Isso é uma coisa boa, eu acho. Ah, é? Porque eu morri aqui por último, é bom pra caramba. Eu acho que... Não, quer dizer, é uma coisa menos pior você morrer por último, né? Pelo menos ele adiantou mais bravamente. Pensa comigo, você foi lá, cansou mais, se matou mais e no final... É, você cansou mais, se matou mais e você... É, não faz sentido, você tem razão, cara. É. É, não faz sentido. Então, quer dizer que o Ranger é ruim, é tão ruim quanto a gente. É. Não, na verdade, a gente é melhor que ele, porque a gente morreu primeiro. É, é isso aí, cara. A gente é melhor que ele porque a gente morreu primeiro, a gente não ficou lá se matando à toa. Cara, isso é genial, velho. Nossa, belo pensamento. Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Então, coloca aí nos comentários, hashtag, eu amo a Amora. Pode ser? Eu amo a Amora. Hashtag, eu amo a Amora. Então, é isso aí. Deixa aquele like, o canal dos dois tá na descrição. Clica no joinha aí, até o próximo episódio e... Tchau! Tchau!